Eu não nasci ontem, já que ando há 61 anos, e na política há 40 e tal. Não é só despejar dinheiro em cima dos problemas, que os problemas são resolvidos. Desculpe lá, se souber fazer contas, as coisas não são assim. Não venha com uma coisa assim. O produto se não vale a pena fazer eleições, não servem para nada. Vamos ir? Muito obrigado.